Alimento Diário Série Nossa Missão A Edificação do Corpo de Cristo Volume 1 Deus Escolheu Você Autor Pedro Dong Semana 1 Introdução Anote os versículos deste domingo Salmos capítulo 37 versículo 25 Isaías capítulo 55 versículo 10 Malaquias capítulo 3 versículo 10 Mateus capítulo 5 versículo 20 Lucas capítulo 18 versículos 10 a 12 2 Coríntios capítulo 8 versículos 1 a 5 E 2 Coríntios capítulo 9 versículos 6 a 11 Trecho para ler com oração 2 Coríntios capítulo 9 versículo 6 Aquele que semeia pouco, pouco também seifará E o que semeia com fartura, com abundância, também seifará Aquele que semeia pouco, também seifará pouco No intuito de turbinar as ofertas normais da igreja Fizemos uma reunião com jovens da equipe de apoio Apresentamos-lhes esse encargo e eles reagiram rápida e positivamente É por essa razão que a era final é a era dos jovens É deles a responsabilidade de trazer o Senhor de volta Portanto é necessário envolvê-los na obra Para expandir a obra de Deus precisamos do exército de jovens santos Que o pai prometeu ao filho Vamos conquistar a terra por meio da juventude Esse grupo de jovens foi fiel assim como os valentes de Davi Certa vez Davi suspirou Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém Se está em 2 Samuel capítulo 23 versículo 15 Então seus valentes arriscaram os pescoços e foram pegar água Graças a Deus temos esses jovens fiéis nas igrejas Aos jovens da equipe de apoio Disse-lhes que a justiça dos fariseus Consiste em pegar o alerite e tirar 10% para ofertar ao Senhor Todavia, embora na igreja não pratiquemos essa lei Nossa justiça deve excedê-la O fariseu se gaba de sua justiça ao dar o dízimo de tudo quanto ganha Mas nosso desafio é apresentar nosso olerite ao Senhor e perguntar-lhe Senhor, tu dizes que minha justiça deve exceder a dos fariseus Logo minha oferta não se resume a 10% Senhor, dá-me um valor para que eu oferte todo mês Vivo para servir-te Dá-me o suficiente para viver O restante quero devolver-te Tais jovens aceitaram o desafio E no dia seguinte já tínhamos um valor considerável de ofertas normais Nossas ofertas precisam triplicar, quadruplicar A igreja precisa de um valor generoso em sua conta para apoiar a obra Assim, ao surgir a oportunidade de ir à Austrália ou África Não será necessário levantar uma oferta especial Pois já teremos a quantia para poder enviar os irmãos Todas as igrejas alinhadas com o encargo de apressar a vinda do Senhor Precisam ter em sua conta esse valor generoso Além de outros países, há muitas cidades à nossa volta sem a igreja estabelecida Serão necessários recursos financeiros para ir até esses lugares e pregar o Evangelho Antes da volta do Senhor, nosso desejo é que haja igreja em todas as cidades Ao menos da América do Sul Esse trabalho demanda recursos financeiros Então, turbinemos nossas ofertas normais As igrejas da Macedônia são um exemplo quanto às ofertas de riquezas materiais O apóstolo Paulo desejava levantar ofertas para prestar assistência aos santos da Judéia Em meio à tribulação e profunda pobreza, as igrejas da Macedônia mostraram-se voluntárias Ofertando na medida de suas posses e até acima delas Tais irmãos primeiro deram-se ao Senhor e depois ofereceram suas posses Esse é o segredo de uma oferta normal Não precisamos temer Deus não exigirá o que não temos Pelo contrário, Ele deseja que o honremos com aquilo que já nos entregou Se formos fiéis, Ele também nos honrará Temos Sua promessa de que se formos justos nas ofertas Jamais mendigaremos o pão Amados, o Senhor nos tem suprido Assim, daquilo que recebermos de Suas mãos Separemos a semente O pão, Ele nos dá para satisfazer nossas necessidades Mas a semente é para semear E quem semeia pouco também se fará pouco Ofertar é semear Um agricultor sábio utiliza a melhor semente para semear Porque posteriormente a colheita será farta Ele não come a melhor semente Essa também deve ser nossa visão O dinheiro que o Senhor nos dá é para semearmos O dinheiro que o Senhor nos dá é para semearmos Guardemos apenas o suficiente para viver Dessa maneira, Deus nos fará abundar em toda a graça Esse é um encargo importante Por isso peça ao Espírito para falar-lhe ao coração Da mesma forma como turbinamos o Ministério da Palavra e o dos Serviços Precisamos alavancar o Ministério da Oferta de Riquezas Materiais Dessa maneira, a obra avançará rapidamente Uma pergunta De sua parte, o que pode ser feito para turbinar o Ministério de Oferta de Riquezas Materiais?